Notícias agora da nossa região aqui do centro-oeste de Minas. Eletrônicos e perfumes avaliados em 600 mil reais foram retidos durante uma operação contra importação irregular de mercadorias na cidade de Pará de Minas. Acompanhe os detalhes. Os agentes da Receita Federal estiveram simultaneamente em quatro empresas de Pará de Minas. Foram quatro alvos comerciais em que parava dentro do serviço de investigação, que poderiam ser mercadorias frutos de descaminho ou contrabando. Os alvos já estavam sendo monitorados há meses. Faz parte do serviço de inteligência da Receita. Foi feito esse trabalho durante um longo período, né, em que foi acompanhado as movimentações dessas empresas, né, e para selecionar alvos realmente que essa desconfiança de fato fosse concretizada e a operação fosse bem sucedida. A operação contou com o apoio da polícia militar. De acordo com as investigações, os suspeitos importavam ilegalmente os produtos de diferentes países. Depois que as mercadorias já estavam no Brasil, as lojas usavam as redes sociais para divulgar as vendas. E como não pagavam os impostos devidos, conseguiam oferecer os itens por preços bem atrativos, prejudicando as empresas que trabalham de maneira correta. Foram apreendidos vários produtos, incluindo perfumes, eletrônicos e celulares. Foram inúmeros volumes ali, mas principalmente eletrônicos. Porque o comércio eletrônico é um comércio que, pelo valor agregado, muitas vezes a pessoa busca essa forma irregular, né, de fazer um comércio tendo essa vantagem competitiva irregular, ilegal. E é isso que a gente tenta combater exatamente em pró da sociedade, né, exatamente para que aquele que anda de forma lícita, né, fazendo importação de forma regular, não seja prejudicado. As mercadorias apreendidas estão avaliadas em cerca de 600 mil reais. Nesse primeiro momento, a gente faz a retenção desses produtos, porque, de fato, a empresa não tem condições nesse momento de apresentar nota, enfim, não é o momento para isso. A gente faz um procedimento bastante organizado, né, em que nós retemos essas mercadorias, apresentamos os documentos da retenção para o empresário. E ele tem, depois, um outro momento em que ele pode apresentar as notas e, se tiver tudo regular, ele pode ter essas mercadorias de volta.